Presidente da Atuação do município Dili, condena a Macaça, atuação, pessoal, guarda, gestão do município Dili, ralo para vendedor Cira. Presidente da Atuação do município Dili, Gregório Saldanha, atua lamentação, relaciona o vídeo viral e mídia social com a atuação, ralo para o município Dili, guarda, gestão do município vendedor Cira. Gregório Ateta, concorda, atua organiza, vendedor Cira, continua a avançar em espaço público onde o barro do mercado não é necessidade de liberar organizado, mas também usa violência. o povo não preocupa com o povo na minha situação, como eu sempre me preocupo. Primeiro, eu acho que o povo sofrador, não é, porque o povo sofre não, não é. Porque eu acho que ele não é resistência, eu estou muito, muito no bar, me liberto do povo, isso é possível. Eu acho que agora, E o que poderá nos descanso a todos nós, discorda, condena, protesto. A gente não vai fazer isso, mas não vai fazer isso. Isso não vai fazer um vídeo. Se você não tem um vídeo, se você não vai deixar o vídeo, você vai falar, você vai falar, você não vai falar, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai falar, E agora, em Santa Cruz, nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos todos a tristeza do povo... Nós somos vítimas do bebe, Nós somos criminosos, Nós somos vandalismo, Nós somos premeos, Nós somos premeos, Nós somos protestantes, O discurso, o discurso, o discurso. Não importa se o discurso. Ele tem que parar. Então, o que o incêndio é organizado? O que é que o incêndio é organizado? Até que o partido da oposição não se acarra a conta. A igreja não se acarra a conta. Mas, bem, tem que resolver tudo isso. E o incêndio é que evite a sua violência quando ela precisa. O que é que o incêndio é que o incêndio é que ele não morra. Não, 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 não. O presidente do município de Lemos esclarece, durante a parte da companhia, a atividade do secretário de Estado, toponímia na organização urbana, também a equipe conjunta tem sobre a comunidade nenhuma, mas ela prepara a condição. Então, a gente tem que preparar a condição para a comunidade, mas a gente tem que preparar a condição que a gente tem que preparar a condição para a comunidade. Não tem mudador. Porque tem uma alternativa para a solução. O que é consciente? O que é consciente? Não tem que dizer que é o que é o que é o que é. Ele sempre para fazer. O governo... O orçamento para 2025. Podemos preparar condições mínimas. Os mercados, né? Dalaruma, ame no Hatene. Ame, havas, me chamam do Hatene. Tamba, a ordem, mas o setor, o serbao. Daqui foi um tempo... A legenda News vamos mencionar Doitudo Nufra. Muito bem. Claro, não é? Já me citam bem a verdade. Com particular, Naos, noneh, o mercado, voltas... A cidade não era andando para agora. Numinizi dirigentes ao titular, Aonde nós pensemos a depender. Agora com ele... L vice administrativa da direção? Então, os serviços iriam, mas não nos preocupam com o bolos ir mais antes do que a zona. Temos que ter uma conta que a gente vai fazer o serviço, mas não tem que fazer o profissionalismo. Evite a violência. Enquanto a equipa guarda deste município de Ilha, a atuação para o vendedor, então o vendedor cumpre a ordem pública. Antes, a equipa conjunta forçada para o vendedor, a Tula Bele continua a avançar e o espaço público de Ilha, Abraão Meral, Dilma Suzeite, Ziamen.